Bom pessoal, então vamos nessa aula montar a folha do projeto, tá? Nós vamos criar as viewports no layout, nós não vamos imprimir nada no model. Então nós temos o nosso ambiente model e o ambiente layout de impressão de desenhos, tá? Então aqui no layout é onde você escolhe as escalas que você vai imprimir. Então nós vamos primeiramente criar um layout, tá? Esse é o layout que eu já criei pra gente visualizar, mas eu vou fazer um outro pra você ver como que se faz. Então eu vou criar um novo layout, uma nova área de impressão. Com duplo clique a gente acessa aqui o nosso novo layout, a gente pode renomear, tá? Então por exemplo aqui, posso colocar residencial, vou colocar obra nova, por exemplo. Se eu colocar residencial, ele não vai aceitar porque eu tô trabalhando com dois layouts de mesmo nome. Bom, então tá aqui. Quando a gente cria um layout novo, ele vem com essa viewport já que está aberta no arquivo, tá? Vamos fazer, apagar. E nós vamos trazer a nossa folha na escala 1 pra 1, isso significa o quê? Que daqui até aqui, olha, que é uma unidade, que é um metro, ó, daqui até aqui vai ter 10, 10 unidades, tá? 1 metro, 10 unidades. Então eu vou copiar e vou trazer pro meu layout de impressão, nosso novo layout. Então eu vou copiar e vou colar aqui. Ok. Deixa eu dar um zoom extend. Ele ficou maior que a folha do layout, tá? Não se preocupe, depois a gente vai acertar isso na impressão. Como nós vamos começar a trabalhar? Tem um comando chamado mview que ele vai criar as nossas viewports. Essas viewports aqui, tá? Como trabalham as viewports, elas trabalham com uma área a ser impressa em uma determinada escala. Então o nosso projeto tem desenhos na escala 1 pra 100 e desenhos na escala 1 pra 200, tá? Eu não vou escalonar esses desenhos no meu módulo. Eu vou imprimi-los na escala 1 pra 200, certo? Para isso, nós faremos as viewports. Então vamos lá para a obra nova. MV, Enter. Um ponto inicial e um ponto final. Só pra gente inserir os nossos desenhos, tá? Aqui. Bom, de início, como eu já havia configurado anteriormente, esses desenhos já estão na escala 1 pra 100, tá? Aqui embaixo. Eu vou abrir aqui, então, um outro desenho onde não foi configurado ainda as escalas, tá? Então vou vir nesse aqui, que é um desenho antigo, que foi feito fora do padrão das boas práticas, que vai ser um assunto que nós veremos nas próximas aulas, tá? Então, essa escala de impressão, a gente configura aqui embaixo. Ele tá na escala 1 pra 1. Não foi configurado nenhuma escala em especial, tá? Então, por exemplo, vamos criar a nossa escala de impressão. Temos várias escalas aqui já prontas, mas nenhuma nos interessa. Então vamos aqui em Custom e vamos deletar essas escalas, tá? Como criar uma escala? Então a gente vem aqui em Adicionar e vamos criar uma escala de impressão, tá? 1 pra 100 na minha unidade de métodos, que é a unidade que eu gosto de trabalhar. Só vou indicar o M aqui pra gente saber qual é a unidade, tá bom? Então, beleza. Paper Units. Cada uma unidade no nosso papel vai corresponder a 1 milímetro. Então, uma unidade é 1.000 metros. Quantos milímetros tem 1 metro? 1.000 milímetros. E aqui é a nossa escala. 1 pra 100, tá? Então aqui é 1 pra 100. Qual que é a outra escala que eu utilizo? A escala 1 pra 200. 1, 200, vou colocar metros. Então são 1.000, opa, para 200. Ok. Então eu tenho a minha escala 1 pra 100 e 1 pra 200. Foi criada aqui, tá? Então você aprendeu, tá? Como fazer isso para diferentes tipos de unidade de trabalho. Então a dica que eu dou pra você é a seguinte. Escala de impressão. Para nós que trabalhamos em metros, a escala 1 pra 200 é 1.000 barra 200. Lá naquele fator de escala que eu coloquei agora. Agora, se você está trabalhando com centímetro, é 10 barra 200. Porque para cada uma unidade do papel eu tenho quantos milímetros? 10. 1 centímetro tem 10 milímetros, certo? E em milímetros? 1 milímetro corresponde... Uma unidade corresponde a 1 milímetro, tá? Então esse é o fator de escala que você vai adotar. Se você quiser trabalhar o seu desenho em centímetros, você vai utilizar esse fator de escala. Em milímetro esse e metro esse. Por quê? Porque no AutoCAD não existe... Não é que não existe... O AutoCAD não determina para você qual a escala de trabalho que você vai adotar. Nós, né, eu, a maioria dos profissionais da arquitetura, trabalhamos em metros, tá? Então para cada uma unidade, para mim, corresponde a 1 metro. Se eu vou digitar 15 centímetros, eu vou digitar 0.15 metros, certo? Então eu adotei, eu disse para o AutoCAD que a minha escala de impressão é essa. Para cada mil milímetros, para cada uma unidade eu tenho mil milímetros, tá ok? Então vamos voltar aqui para o nosso projeto. E eu vou escalonar essa viewport de acordo com a escala desse desenho, dessa viewport. Clico na escala e... Clico na viewport e clico na escala, tá? Então eu tenho aqui, ó, a minha escala 1 para 100 é essa aqui. Essa aqui é uma escala que eu fiz errada e não editei. Depois eu vou apagá-la, tá? Então a minha escala correta é 1 para 100, que já estava habilitada anteriormente. Então é só eu selecionar a viewport e colocar o desenho dentro, tá? Muito cuidado, dá um ESC e clica fora para você poder trabalhar com o PAN. A partir do momento que você está dentro da viewport, você não pode mexer com o PAN. Mexeu com o PAN, saiu da escala. Ah, como que eu sei? Você clica aqui, ó. Ó, que escala louca é essa? 9.80. Não sabe. Então coloca novamente na escala 1 para 100, tá bom? A viewport, o que está dentro da viewport, a partir do momento que você configura a escala, não pode ficar dando zoom mais mexendo. A única opção que você pode fazer é o PAN. Dois cliques dentro da viewport para acessar a viewport e, ó, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Tá? Eu aconselho a partir do momento que você deu a escala para o seu desenho, você saia da viewport com o ESC. Um clique duplo fora e trabalhe só aqui, ó, tá? Ó, porque a viewport, ela pega toda a sua área do model, tá? Ó, tudo que está no model, ela pega. Então eu estou pegando só essa parte aqui. Por isso que você não pode mover os desenhos de lugar. Deixe os desenhos sempre no mesmo lugar lá no model. Configura a escala, seleciona a viewport na escala que você quer, sai com o ESC e não mexe mais a viewport. Só fora dela, tá? Então, por exemplo, estou aqui fora, tá? Tá tudo bonitinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa para outra viewport. MV é o comando. Um ponto, outro ponto, tá? Posso dar aqui, ó, um MA daqui para cá, para ficar na mesma escala. Quer ver? Ó lá, conta sem correta. Então, eu quero esse desenho aqui, tá? Então eu vou trazer daqui e vou abrir a viewport para cá. Conforme eu vou abrindo, ela vai mostrando os desenhos. Bom? Então é só fechar a viewport para cá. Aí eu posso mover. A viewport eu posso mover, tá bom? Mas essa planta de cobertura, ela vai nascar 1 para 200, certo? Certo. Então eu venho aqui e coloco na escala 1 para 200. Aí ela vai diminuir de tamanho. Aí eu vou fazer o quê? Vou fechar a viewport nela. Fecha a viewport. Fecha a viewport. Tá? Tá? Bonitinha. Clico fora. E encerro a viewport, tá? Vou trazer nesse mesmo ponto aqui para alinhar o desenho. Que eu gosto dos desenhos alinhados. Alinhar viewport ou não, não vai fazer diferença. Com o resultado final. Mas eu gosto de alinhar as linhas de viewport também. Porque fica tudo bonitinho. Não fica aquela sensação de bagunça, né? Olha aqui. Ó. Tá vendo? Tudo alinhadinho, bonitinho. Dá aquela sensação de organização. Que é o fator psicológico que interfere muito, né? Mesma coisa. Então, vamos lá criar uma nova viewport. MV. Um ponto. Outro ponto. Tá? Vou dar um MA dessa para essa, ó. Pronto. Agora é só fechar no meu outro desenho de escala 1 para 200. A mesma coisa. Posso dar um move para cá para sair de cima do texto? Eu consigo enxergar melhor. Traz daqui para cá. Fecha. Tá? Agora eu vou pegar esse mesmo ponto e alinhar com este aqui, ó. E trago para cá. Aí é só alinhar a viewport que não tem problema nenhum. Tá? Na verdade, eu vou baixar essa aqui, porque essa aqui está bem grandinha. Isso, ó. Tá? E essa aqui, desço mais para baixo que escapou. Pronto. E agora, qual é o próximo desenho? MV. Vamos abrir aqui bem grandão, ó. E a gente consegue visualizar em qualquer lugar. Depois a gente move, ó. Traz para cá. Traz para cá. Ah, antes de trabalhar, põe na escala certa. Tá aqui, ó. Essa é a escala correta. Escala 1 para 200. Traz aqui. Traz para cá. Traz aqui. Traz para cá. Traz aqui. Traz para cá. Pega esse ponto, move. Traz aqui. E arrasta para cá. Tá? Ops. Olha qual é o próximo desenho. MV. Vamos pegar... Uma... O corte, vai. Deixa eu dar um... Essa aqui. Tá vendo? Eu clico fora, eu saio e dá viewport. Tem que dar, às vezes, dois cliques para sair. Então, eu vou colocar nessa escala, de 1 para 100. Aí, eu vou fechar a viewport. Fecha a viewport. Deixa ela só no desenho que eu quero. Porque ela vai especificar a escala que eu tenho aqui. Tá? E vou colocá-la aqui. Vou vê-la aqui para baixo. Tá? Ai, Luciana, essa folha ficou pequena. Vamos ver o que acontece com essa folha. Essa folha é uma folha paramétrica. Desenvolvida exclusivamente para o nosso curso pela professora Luciana Klein. A minha chará, ao qual eu sempre estou recomendando os livros da Mestra do AutoCAD, tá? Essa sabe o AutoCAD do direito para o avesso e vice-versa. Então, essa folha paramétrica. Ela... Você consegue atribuir tamanhos de formato de folha padrão dentro de um único bloco, tá? Então, eu tenho folha 1, a folha A0 e a folha 2. Então, eu coloquei aqui na folha 2, tá? E os nossos desenhos vão caber aqui. Você vai ver. Porque são poucos desenhos, né? Então, você já tem uma noção. Passo daqui para cá o MA e vou fechar nesse outro desenho aqui agora, ó. Fecho aqui, fecho aqui e trago para cá, tá? Como que eu vou alinhar? Vou alinhar esse nível dessa casa com esse nível aqui, tá? Ah, você não ficou em cima, não tem problema. Pego novamente e arraso para fora, ó. Tá? Estão alinhados os níveis da construção. Só alinhar as ilportes por questão de capricho, tá? Agora, eu vou buscar um outro desenho. MV, Enter, um ponto, outro ponto. Com o botão esquerdo do mouse. Agora, seleciono novamente com o botão esquerdo do mouse um novo desenho. Ops, esse já foi. Esse aqui de baixo. Da fachada. Então, eu venho aqui e fecho a ilportes. Então, eu vou pegar esse nível e vou colocar com este nível aqui, tá? Pego a ilportes. Ah, na verdade, eu vou trazê-la aqui para baixo. Não preciso nem alinhar. Porque ela está em outro local. Não está no mesmo alinhamento. Só ponho ela aqui, certo? Mais um MV. Seleciono a viewport. Fecho o arquivo. Fecho o arquivo, não. Fecho a viewport. Vou fechando a viewport no desenho, certo? Não tem segredo nenhum. Só clicar na grip aqui, ó. E trago para cá. Aí, agora eu vou alinhar. Esse com esse, né? Pelo amor. Alinhadinho, bonitinho. Que assim a gente fica feliz. Ops. Pega viewport. Endpoint com endpoint. Seleciona viewport e traz para fora. Ó, liga o F8 para prender aqui. E pronto. Agora, vamos alinhar este com este. Traço uma linha auxiliar de alinhamento. Dou um clique e trago a viewport nesse ponto. Tá? Alinhou? Ah, não. Para o contrário. Trago a linha na viewport. Aí. Agora ficou alinhadinho. Tá? Para função de efeito de alinhamento. É só alinhar as viewportes aqui. Para ficar algo bem legalzinho. Agora, esse aqui de baixo também. Tá? Pi, 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 pi. Aqui. E aqui. Está alinhado. Deixa eu pegar esse aqui e trazer um pouquinho mais para cá. Tá? O que mais nós temos para alinhar? Tá. O que nós vamos fazer aqui é colocar agora essa informação de quadro de iluminação e ventilação. Tá bom? Vamos colocá-la na escala um para 100 também. Você clica fora. Clica na viewport. E coloca na escala. Um para 100. Para ficar um tamanho bacaninha. Tá? Clica aqui. Clica aqui. Ops. Clica, ativa e fecha. Clica, ativa e fecha. Vou fechar mais. Deixa bem pequenininha. Bem pequenininha. Bem pequenininha. Pronto. Aí, eu vou mover a viewport para dentro da minha folha, a área de impressão. Ok? O que ficou faltando aqui? Ficou faltando o meu detalhe de escada. E o meu... As minhas notas de impressão. Tá? Dá um CTRL C aqui e vamos levar para cá. Deixa eu colocar aqui. Copiar as notas. Colocar aqui. Vamos dar uma apertadinha nessa folha. Para poder caber mais coisas. Comando move. Comando move. Traz para cá. Liga o F8 para não perder o alinhamento. Tá? E vamos encaixar a escada aqui no cantinho. Por que que aqui coube e aqui não coube? Porque está mais apertado, ó. Só dou uma ajustada aqui, ó. Nessa parte de baixo. Vamos diminuir um pouquinho essa viewport. Só nessa... Tomando cuidado para não cortar nenhum elemento. E vamos trazer todo mundo para cá. Tá? Traz todo mundo para cá que aí a gente consegue um pouco mais de espaço. Tá? Toda vez que for organizar uma folha, é assim. A gente vai na tentativa de encaixar os elementos na folha. Ok? Então, vamos pegar aqui o nosso detalhe de escada. E podemos colocar aqui do lado. Tá bom? E ficou faltando um pedacinho aqui, tá? Essa folha tem essa opção de fazer aquela... A dois alongado, a um alongado. Caso fique sobrando muito espaço, tá? Isso não é de acordo com as normas da BNT. Mas, infelizmente, a gente precisa cortar a folha para que ela não fique muito grande. Então, tá. Então, eu tenho aqui os meus desenhos distribuídos na folha. O que está faltando aqui? Está faltando a situação sem escala. Então, vamos dar um MV aqui, ó. E vamos adentrar a viewport com duplo clique. E vamos encontrar o nosso situação sem escala, tá? Essa situação sem escala, você pode encontrar no Google. Você digita o endereço do local onde vai ser construída a sua edificação. E desenha por cima no Google. É só inserir como imagem e pronto, né? Então, vamos pegar aqui e vamos ver o que vai acontecer, tá? A situação é sem escala, lembre-se disso, tá? Então, a gente pode escalonar aqui de qualquer jeito que não vai ter problema, tá bom? Então, vamos pegar aqui e vamos colocar aqui direto, tá? Vamos trabalhar com o zoom aqui, ó. De forma com que a gente vá encaixando o desenho dentro da viewport, tá? Prontinho. O que você vai fazer? Como você trabalha essa folha paramétrica? Deixa eu dar um save aqui. A folha paramétrica, você sabe que não pode explodir, tá? Todo elemento, todo bloco, todo atributo não pode se explodir. Nós vamos ter uma aula específica mais pra frente, onde eu vou falar sobre as boas práticas, a elaboração de desenhos de arquitetura. Nenhum dos itens de boa prática é não explodir elementos associados, tá? Então, para adentrar no atributo dessa folha, você vai digitar o comando ATE. Ops. ATE, Enter. E você vai clicar na folha. E aqui você vai digitar as informações conforme é o seu cliente, tá? Inscrição cadastral, a escala, proprietário, creia e assim vai, tá? Uma vez preenchido, com o título do assunto, local, loteamento, tá? Você vai salvar o seu desenho. Aí você vai me dizer, nossa, a Luciana não tá aparecendo as hachuras sólidas. A hachura não tá aparecendo porque o fundo é da mesma cor da hachura, tá? Então, para adaptar, transformar esse desenho aqui, ó, da folha branca no tamanho da folha, nós temos que escolher a folha de impressão, tá? Então, para a impressão dos desenhos, você deve seguir o seguinte... Plot. É o comando de impressão, certo? Nós vamos escolher a opção de gerar o PDF. PWG para PDF. Vamos escolher o tamanho da nossa folha. Ah, um blitz. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Full blitz. Aqui. O padrão arquitetura já está selecionado, que é o nosso CTB. Como faz para poder criar um CTB? É muito fácil. É só você, por exemplo, clicar aqui, ó. Ó, new, start from a scratch, avançar, e aí você dá um nome. A partir do momento que você dá um nome, ele vem para cá, ó. Padrão arquitetura. Aí você vai fazer o quê? Estipular quais são os layers que você vai utilizar, tá bom? As cores de acordo com a pena. Então, ó, aqui é a cor. A minha cor vermelha vai sair preto. Se eu usar use object color, vai sair colorido, ok? A cor 2, 0.20, a cor 3, 0.30, a cor 4, 0.4, a cor 5, 0.45. São as cores de acordo com a impressão do padrão Asbere, tá? Que eu criei aqui. Então, uma vez definido como vai ser, cancela. E selecionamos a área de impressão. Window. O clique, outro clique. Clique e preview, para saber se vai caber na folha ou não. Aê, perfeitinho. Muito bom. Tá? Um para um, apply to layout. A partir do momento que aplicamos ao layout, ele vai assumir o tamanho da folha, tá? E aqui está a nossa folha impressa. E com isso, a nossa folha branca assumiu o tamanho do layout, ok? Então, para você montar o seu projeto, você deve sempre utilizar o layout como o seu meio para poder imprimir desenhos, ok? Então, pessoal, você vai precisar fazer os memoriais descritivos, tá? Lembrando, o memoria descritivo é um documento que detalha todo o projeto a ser realizado, que nós fizemos lá na prancha de projetos de prefeitura. Onde serão escritos, um a um, todos os itens da edificação a ser construída. As avenarias, as estruturas, os acabamentos, as instalações, tudo deverá ser informado de acordo com o que será realizado na obra, tá? Dentre os inúmeros tópicos, ainda não podem conter no memorial descritivo a conceituação do projeto, dependendo da complexidade deste. As normas adotadas para a realização de cálculos estruturais, por exemplo. As premissas básicas adotadas durante o projeto, caso a prefeitura venha a pedir, os objetivos do projeto, detalhamento de materiais empregados na obra. E tem mais detalhes também que podem ser importantes para o entendimento completo do projeto. A finalidade do memorial descritivo é relatar em texto o que está representado no projeto. É um registro técnico com valor legal, quando assinado pelo profissional ou responsável técnico, assim como os laudos para regularização também de uma construção existente. É documento, assinou, está documentado, é documento. Lembrando sempre que o memorial não é e nem planeja ser o projeto em si. Isso quer dizer que você não pode aprovar um projeto de prefeitura só com o memorial descritivo, né gente? Pelo amor. O memorial tem o objetivo de contar pormenorizadamente todo o projeto de desenvolvimento do mesmo. O memorial descritivo de imóvel de construção civil deverá conter a localização da obra, o proprietário, detalhes de cada etapa da construção, como fundação, estrutura, venaria, etc., como a gente já viu. Da documentação. Documentação básica, geralmente é pedida. Pode haver outros documentos também que a sua prefeitura, do seu município, possa vir a pedir. Aí você anexa juntamente com esses são o projeto completo padrão prefeitura, que nós acabamos de fazer, um requerimento padrão que você pode consultar no site da prefeitura ou na prefeitura pessoalmente, o memorial descritivo, a apresentação da documentação de propriedade do lote, a matrícula de registro de imóveis e a apresentação da documentação do seu registro profissional também. Você deve ser formado, toda aquela coisa que eu já falei lá de início das aulas. E os comprovantes de recolhimento quitado das taxas de emolumentos, as taxas municipais que devem ser quites, assim como a certidão negativa que você já deve ter solicitado para a declaração da situação atual do lote, quanto a situação fiscal. Não pode haver dívidas, não pode haver multas, não pode haver nada em aberto. Sendo assim, pessoal, depois de aprovado, construído a sua obra-prima, você não deixe de solicitar o abitse, que é a sua autorização para morar, né? A autorização que o cliente vai solicitar para a prefeitura morar. Geralmente, o projeto de abitse, ele é separado do projeto de construção, a menos que você já faça um pacote para o cliente. Uma coisa é o projeto de construção, outra coisa é o projeto de abitse, tá? Não é que exista um projeto de abitse, é a reunião de todos os documentos da construção que vai ser dada entrada para a solicitação do abitse. Esse serviço, ele geralmente é a parte, ele não está incluso na construção. Você pode já deixar incluso para o proprietário, para o seu cliente, ou você pode deixar em cargo dele para no final da obra, ele te contratar novamente para você solicitar o abitse para ele. O abitse, ele é a garantia que o proprietário está em dia com as normas do município. Assim, se algum dia ele precisasse desfazer do imóvel, né? Por motivos particulares, ele terá em mãos toda a documentação necessária para fornecer ao próximo comprador os documentos que ele necessitará para efetuar a compra do imóvel sem maiores dificuldades, tá? Então, se o seu cliente um dia quiser vender todo o imóvel, ele já vai ter toda a documentação prontinha para o próximo comprador, sem nenhum problema, sem nenhum atraso. Gente, respeite sempre as normas construtivas, tá? Contrate mão de obra com profissionais habilitados, oriente-os sempre para que utilizem os equipamentos de proteção individual. Previna-se de acidentes que podem ser facilmente evitados, ok? E lembre-se sempre também de respeitar o seu projeto. Durante a obra, não crie modificações desnecessárias fora do que foi aprovada pelo projeto de prefeitura. As modificações fora de projetos podem custar caro para a obra. Portanto, projete sempre com consciência e com um bom planejamento. Obrigada e até o próximo vídeo.